Oi, amores! Pra quem não me conhece, eu me chamo Fabiana e você está em um canal de artesanato. Amores, no vídeo de hoje, olha só que coisa mais linda! Nós vamos estar fazendo essa linda flor aqui, olha! Vai ser mais um arranjo, né? Com ideia pro Natal, olha! É uma flor bem grande, bem vistosa, olha como ela é linda! Vendo? Algumas flores eu coloquei a folha assim, olha, com o verde claro, né? E dei só uma sujadinha, olha, com a tinta verde escuro, né? Tá vendo? Pra dar uma manchada. Outras flores eu vou fazer, olha, esse é verde claro. Outras flores eu vou fazer com o verde escuro, que eu acho bem bonito também, né? Essas flores maiores eu fiz, tá vendo? Olha, cinco pétalas mais claras e as de trás, cinco pétalas mais escuras, certo? Algumas eu fiz todas com vermelho mesmo, né? Esse vermelho aqui bem bonito. É que no vídeo parece um rosa, né gente? Eu não sei o que acontece. Olha, coisa mais linda! É um vermelho bem vivo, tá, amores? E pro botãozinho é só três pétalas, tá vendo? Olha que coisa mais meiga! O frisador que eu usei pra fazer essas flores, amores, é esse aqui, ó. É o frisador da Papola Ruby, tá? Olha que lindo! Ele tem esse frisado aqui, ó, maravilhoso. Tá vendo? Ó, ele frisar as pétalas, né, dessa flor, certo? E pras folhinhas, amores, eu usei esse frisador aqui, ó, que é a folhinha da rosa. Eu acho ele muito fofo. É um frisador muito pequenininho, muito lindo, olha. Vendo? Você consegue usar ele em vários arranjos, né? Não só de rosas, ó. Tá certo, amores? Lembrando que frisadores daqui da minha empresa Florarte, ok? São frisadores em resina. Se você quer dar uma olhadinha no meu preço, acessa o meu site, tá? Tem todos os meus preços lá. E se você quiser um orçamento, me chama no WhatsApp, ok? Meu WhatsApp é 11984127053, tá bom? Aí você vê as peças lá que você tiver interesse, manda pra mim no WhatsApp, só faz um orçamentinho pra você sem compromisso, certo? E é isso aí, amores. Olha como é linda. Vamos lá pro nosso passo a passo? Essas flores ficaram maravilhosas, não ficaram? Observa que essas aqui, olha, eu fiz com um miolinho assim. E as outras, é mais uma ideia, olha. Dá pra você fazer só com bolinhas, tá vendo? Também fica lindo, né? Olha. Já volto com vocês então, ok? Bom, amores. Eu cortei o retângulo de EVA vermelho, coloquei no ferro, que já tá bem quente ali, né? Pra amolecer o EVA. Pra tá começando aqui o passo a passo, frisando a pétala da nossa papola rubi, ok? Observa que eu deixo o EVA amolecer bem, coloco no frisador, encaixo a tampa e jogo o peso do corpo em cima, olha. Pra ficar com um frisado bem bonito, né? Olha. Agora eu peguei um outro retângulo de EVA verde, pra tá frisando a folhinha, né? Essa folhinha é bem linda, a folhinha da rosa. Dá pra você usar ela em bastante arranjos, né? Olha só. Encaixo a tampa, jogo o peso do corpo em cima. E fica com esse frisado lindinho dessa folhinha, olha só. Muito fofa, né? Aí, amores, eu cortei uma tirinha de EVA, eu tô mostrando pra vocês, olha. É 14,5 cm de comprimento por 4 cm de largura, tá? É o que eu vou usar aqui no nosso miolinho da nossa flor. Eu dobrei ao meio, peguei a tesoura, e aí agora eu vou tá recortando umas tirinhas bem fininhas, né? Olha só. Quanto mais fininho você cortar, mais fofo vai ficar o miolinho da sua flor, tá bom, amores? Olha. Tem que ficar bem fininho mesmo, né? Olha só. Eu dobro ao meio pra facilitar, né? Porque daí já vai cortando mais rápido, tá vendo? Aí só no centro que você desdobra, né? Pra você tá picotando direitinho ali naquela parte, olha. Super fácil, né, amores? Olha só. Aí agora eu coloquei no ferro, né? Ferro quente, pra tá dando uma bolhadinha ali nas pontinhas, né? Que eu cortei. Eu acho muito fofo esses miolos de flores que tem essa tirinha picotada, eu acho que fica bem natural. Pra recortar a pétala, amores, olha, eu dobro ao meio e venho com a tesoura cortando em volta. A única coisa de diferente é que eu faço um bico em cima, tá vendo? Pra ficar uma pontinha, né? Porque o frigidador ele é bem arredondado em cima e eu queria essa ponta pra fazer essa flor, certo? A folhinha é a mesma coisa, é só dobrar ao meio e ir cortando, né? Ali onde o frisador deixou a marcação, certo? Não tem mistério, né? Pra pintar minha flor, amores, eu usei a tinta da True Colors Vermelho Magic, tá? É um vermelho bem vivo, né? Eu pintei todas as pétalas dessa flor com esse vermelho. Pintei dos dois lados, tá? A pétala, olha só. Pra minha folhinha, eu gosto de usar esse verde musgo, né? As duas são tinta PVA, tá bom, amores? Olha, eu molho a buchinha nesse verde musgo e pinto dos dois lados da minha folhinha, certo? Olha como ela é fofa. E esse verde deixa as folhas com uma cor bem natural, né? Agora eu peguei a minha tinta PVA Bordô pra tá pintando a tirinha de EVA que eu cortei, certo? Esse Bordô, ele é como um vinho puxado por um marrom, né? É uma cor mais escura. Então eu quis passar essa cor ali onde vai ser o meu miolinho pra dar uma destacada a mais, tá vendo? Não precisa passar muita tinta, muita coisa, tá? Não tem problema se ficar falhado também porque eu acho bem bonito assim, né? Essa pintura assim meio falhada também eu acho que fica bem mais natural. Olha só. Certo? Agora, amores, eu peguei um pedacinho de massinha de biscuit e vou tá fazendo uma bolinha aqui mostrando pra vocês como que dá pra vocês fazerem as bolinhas, tá? Pro miolo da flor de vocês, olha. Não tem segredo. É só fazer uma bolinha de biscuit pega um araminho verde encapado faz um ganchinho na ponta dá uma gotinha de cola instantânea e cola no meio da bolinha. Enfio o ganchinho todinho lá dentro da bolinha, ó. E pra pintar eu usei a anilina amarela, né? Eu só mergulho, espeto no isopor e deixo secar. Mas você também já pode fazer diretamente com a massinha amarela, né? Pra não ter que pintar depois, olha. Aí eu já trouxe um montinho de bolinhas esse meu montinho tem 10 bolinhas você vai usar quantas bolinhas você quiser naturalmente, né? No seu arranjo, na sua flor. Eu usei 10 bolinhas, olha prendi todas ali com a fita floral e aí agora eu vou vir com a minha tirinha, né? Que eu já pintei, já cortei, já boliei vou passar cola instantânea, né? Atrás da tirinha e vou tá colando ali, ó enrolando essas bolinhas com a tirinha, certo? Olha só eu vou esticando o EVA pra abrir bem, né? Essas partezinhas picotadas, tá vendo? Olha como é simples, amor, está vendo? Super fácil, né? Fica um miolo tão lindo assim, gente, olha olhando assim você não dá nada, né? Mas quando se cola no meio da flor fica uma fofura Aí peguei a cola branca dou umas gotinhas de cola branca ali nas pontinhas né? Dessa tirinha picotada olha só Pra tá colando aí a minha areia, né? Eu colo areia de quartzo amarela, certo? Pra imitar como se fosse o pólen da flor ali em volta do miolinho, ok? Lembrando que eu tenho essa areia amarela também pra vender disponível, tá bom, amores? Olha Fica bem fofo esse miolo Vou deixar ele secando no isopor um pouquinho, né? Enquanto eu monto ali a flor agora Olha só A montagem da flor, amores é a coisa mais fácil que tem Vocês vão passar cola ali embaixo como vocês estão vendo no vídeo, olha E vão estar sobrepondo as pétalas colando elas como se fosse um leque, né? Porque no final forma um lequezinho, olha São cinco pétalas, tá? Que você vai colar ali Olha como forma um leque E aí no final você só vai estar unindo, né? Fechando esse leque aí pra formar a sua flor Corta embaixo, né? Pra aumentar ali o tamanho do budaquinho Pra depois você tá passando ali o seu biolo da flor, né? Olha só Super simples, né? Aí, amores Eu peguei um isqueiro dou uma esquentadinha, olha Na ponta de cada pétala E dou um beliscão pra fora Tá vendo? Que eu acho que fica muito bonito Esse efeito, né? Olha A pétala fica mais natural, tá vendo? Do que aquela pétala muito esticadona Chapada, né? Aí vou passar cola agora Ali embaixo do meu miolo, né? Eu passo cola em cima do EVA ali, olha E vou tá colando ali bem no centro Da flor Agora eu vou fazer a mesma coisa Com as outras cinco pétalas Pra tá Montando aqui o Essa outra parte da flor, né? Tem flores que eu deixei só assim, amores Com cinco pétalas, tá? Então ficaram três flores, né? Assim com dez pétalas As outras ficaram com cinco pétalas só E o botãozinho com três, tá bom? O sistema de montagem é esse que vocês estão vendo Tá? Não tem diferença nenhuma, olha Agora eu vou colar, né? Esse segundo molde de pétalas ali, olha Aí você passa cola onde você achar que ficou muito aberto, né? Você vai fazer o teu ajuste aí necessário Não esquece, antes de colar Prestar atenção pra intercalar as pétalas, né? Pra uma pétala não ficar muito atrás da outra Olha só Senão não destaca nada, tá bom? Olha só Colei bem direitinho ali E olha como é linda essa flor, gente Não é maravilhosa? Tô apaixonada por ela Agora eu vou dar uma esquentadinha ali, né? Com o isqueiro também nas pontinhas, olha Desse segundo molde de pétalas, né? Esse segundo leque de pétalas aí Pra... Tá ficando como o primeiro, né? Com essa pontinha emburcadinha, olha Pra baixo, tá vendo? Olha que fofura Agora, amores Eu peguei um pedaço de arame galvanizado Número 14 É um arame bem grosso, tá? Eu vou tá prendendo ali agora esse arame Junto com o cabo ali da flor, né? Pra tá aumentando o tamanho desse cabo Que eu queria essa flor daí bem alta Certo? Que ela vai ficar no centro do arranjo, né? Como eu sempre digo A flor que fica no centro do arranjo Tem que ser a flor mais alta Olha só Eu passo bastante fita floral ali embaixo Em cima do EVA, tá? Pra tá fazendo esse acabamento ali, né? Olha só Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Fica bonitinho esse acabamento ali, ó Embaixo da flor Pra engrossar esse cabo aí, né? Esse arame Eu passo a minha mangueirinha espaguete Eu encaixo bem ela, olha Observa que ela casa certinho lá em cima, né? Aí corto embaixo E aí eu vou dobrar essa ponta do arame Fazendo um gancho Pra ficar bem preso aí E não soltar depois, né? Olha Eu acho que fica bem bonito assim, né? O acabamento do cabo das flores Com esse espaguete Olha só Como fica bonito esse acabamento Tá vendo? Pra as folhinhas, amores Eu peguei um araminho capado verde Passo, cola nele E cola atrás das folhinhas, certo? Cada galhinho das folhinhas Eu coloquei três folhas, né? Olha só Então o que que eu faço? Eu pego um araminho galvanizado mais fininho Esse é número 18, tá? E aí com a fita floral Eu prendo a minha primeira folha em cima Observa que a primeira folha Eu deixo mais alta Do que as outras duas, né? Pra ficar com esse formatinho assim Fofinho, olha As outras duas eu coloco Um pouco abaixo, né? Olha Aí você vai esticando A sua fita floral Pra ir prendendo bem, né? Eu sempre dou uma voltinha E volto ali do cabo das folhas Pra ficar bem preso Com a fita floral, olha E aí você vai estar Encapando Até embaixo, certo? Olha como é simples Muito fácil, né, amores? Olha E aí você pode colocar Quantas folhas você quiser Tá bom? Olha Aqui no passo a passo Eu vou estar colocando Esses dois galhinhos de folhas, né? Olha É só você pegar o arame E tá prendendo ali No cabo da sua flor, né? Com a sua fita floral Eu achei que essa folha Combinou bastante com essa flor Ficou bem bonito mesmo, olha Aí coloquei o outro galho, né? Um pouquinho mais abaixo O outro galhinho de folhas, olha E feito isso, amores Vocês vão estar agora Encapando, né? Tudo direitinho aí Prendendo os cabos das folhas, né? Junto com o cabo da flor Encapando bem direitinho aí Com a sua fita floral Aí eu vou esticando a fita, né? Enrolando pra ela ir liberando cola, olha Pra ficar bem bonitinho Esse acabamento aí No cabo da flor, certo? Olha como ficou linda, amor E aí vai estar bem aramadinha, né? As suas folhas, olha Você vai poder modelar Colocar na posição que você gostar mais Que você achar que ficou mais harmonioso, né? Olha Aí peguei um vasinho de madeira Mexi meu gesso É um vasinho de madeira bem simples, né? Bem rústico, olha Aí dei uma boa mexida no meu gesso Pra tá começando aí A montar o arranjo com vocês, certo? Vou colocando o gesso ali dentro do vasinho Eu procuro sempre deixar ele Uma consistência um pouquinho mais dura, né, amor? Isso pra não tá vazando ali Pelo vão das madeirinhas do vasinho, né? Porque essas madeirinhas Elas têm um vão entre elas, entendeu? Olha só Coloquei o gesso no vasinho E pra montagem das flores, amores É o que eu sempre digo, né? Olha A flor mais alta no centro Aí coloquei uma flor média logo em seguida Alguns galinhas, né? De capim que eu tinha aqui Pra dar uma incrementadinha E aí venho colocando As outras flores em volta Nessa hora que o gesso tá meio mole Eu vou segurando tudo com a mesma mão Tá vendo? Olha Aí coloco um botãozinho E vou colocando ali Minhas flores, né? Na posição que eu acho que vai ficar melhor Por último eu coloco Os galhinhos das folhas E aí eu pauso o vídeo Pra tá esperando esse gesso Dar uma endurecidinha, né, amores? Pra poder agora tá finalizando Colocando esse nosso musgo, né? É o musgo desidratado Que eu compro Pra não tá aparecendo o gesso Dentro do vasinho, né? Pra tá ficando bem bonitinho Aí esse acabamento, ok? Depois você pode modelar, né? Suas pétalas das flores Você pode modelar as suas folhas Porque tá tudo aramado Então você vai conseguir Colocar na posição Que você achar que fica mais harmonioso, ok? Feito isso Vai tá prontinho o seu arranjo Prontinho, amores E assim ficou o nosso lindo arranjo Com essas flores maravilhosas Olha só como ela ficou maravilhosa Essa flor, gente Olha, uma mais alta, né? No meio E aí vem uma média E as pequenas embaixo De qualquer ângulo que olhar, ó Vai ficar lindo, né? Frisadores utilizados A papula rubi E a folhinha da rosa Tá bom, amores? Espero que vocês tenham gostado De mais uma ideia aí, né? Pra tá enfeitando no Natal Com essas flores lindas E quem gostou já sabe Curte, compartilha Me ajuda a divulgar mais esse trabalho, ok? A gente se encontra no próximo vídeo Tchau!